O Serviço Conjunto capturou uma emana em Lima, não se desconfia e envolve a casa do assalto bisavante amigo e a Garuai. Bisavante amigo, direção Viqueque Dili, retém assalto esse grupo Balon e a Sucu Garuai, município Bocão. E o acontecimento, jovem Cira Caerai, pode dê-lo bisavante amigo no Caermos Fato Coritura. Há um acontecimento, e é domingo todo o segundo ano, Serviço Conjunto entre Pentele e no FFDT, capturou uma emana em Lima, pode submeter para o processo de identificação durante horas, sendo resenrova, pode rende decisão do Ministério Público. O Comandante Pentele-Município Bocão, Superintendente Sefi Armando Monteiro, lamenta o acto de cometer esse jovem Cira. Como esse acontecimento, o suspeito Cira tenta parar, não é tudo, mas o resultado é estrago, tanto como vítima Cánex. O nome é assim que São Lucia Carando, que eles estimulem os outros. o de HALO VIRAL. O caso de HALO VIRAL é o serviço comando conjunto para ação coordenada entre o FFDTL e a comunicação ao autorado local pode identificar o suspeito, o de HALO identificação para o suspeito de HALO VIRAL, GFS de 20 anos. E, como se ainda os continuam para desenvolver. Agora nos cumpriram o autor principal. O autor principal. Quem é o Dr. Nairua, Dr. Nairua, Dr. Nairua. Muito obrigado, Sr. A Turnare. Sim, sim, sim. A Turnare. Ação wax de 1 de março. Segundo é MRF, 17 anos Terceiro é MRF, 4 IBF, 17 anos Acontecimento não é impede a circulação do transporte público em município Bocão Comandante Nemos apela para a comunidade ou contribui para a estabilidade Napoleão Xavier, XMN